Música Galera, estou a caminho aqui para encontrar com ela E ela está me esperando E mano, qual será que vai ser a cara dela Na hora que eu não chegar de Porsche, chegar de Uno? Né, porque mano, a Porsche, está linda né rapaziada Quem vê a Porsche, mano, se apaixona, sabe Agora o Uno, mano, a pessoa tem que meio que gostar desse tipo de carro, né Tipo assim, mas ó Música 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 O Uno, rapaziada Esse carro aqui, ele é bom para curtir um sonzinho, né Para curtir um sonzinho, vocês viram que mano Ele não deixa a desejar Só que eu vou ser sincero para vocês, mano No tempo Que está aqui na minha cidade, pelo menos Está muito quente, mano E esse carro, ele não tem ar-condicionado Então tipo Cara, eu estou derretendo aqui dentro Estou derretendo Se ela topar Vim comigo aqui no Neira, mano Significa Que ela é gente boa Agora se ela não topar Significa que ela só estava interessada No meu carro, né mano Porque O Uno Revela A verdade nessas horas, né Se a pessoa Está se importando com o carro Não, porque o carro, mano Olha a situação do Uno, mano Está bom que ele está equipadinho, né Está com suspensão a ar Tem um som Só de som aqui, ó Tem uns 20 mil, mano Ou mais Eu acho que tem mais de 20 mil ali de som Vale mais que o carro Para vocês terem uma noção Bem mais que o carro, no caso, né Então Só que Tem pessoas Que não se importam com isso Então eu não sei Suspensãozinha a ar Carreta chave Eu sei que, ó Meu Deus do céu Quase que eu volto para trás aqui Está muito pesado, rapaziada Ele é muito pesado Por conta do som Sei que eu estou chegando E o negócio é o seguinte, mano Vamos ver Qual vai ser a reação dela, né Qual vai ser a reação dela Olha Está vendo ela ali, hein Não tem onde estacionar aqui, mano Esse aqui é da rua, né Oi Oi Tudo bem? Mudança de plano Tive que vir com esse carro Ah, não tem problema não Entra aí, entra aí Não está abrindo? Aí Então Tudo bem? Tudo Beleza Vamos tomar nosso sorvetinho, né Como você falou, então Entra aí Deu um BO O outro carro Tive que vir com esse O banco levou o outro carro Isso Eu esqueci de pagar a parcela O banco levou o carro Aí fiquei E o Versa já pegou fogo, né Que é o que faz Uber Então tive que vir com esse Não, não tem problema, né De boa? O que importa é que você vem É porque sim Esse carro aqui Ele está sujinho Está velho, né Aí eu pensei Eu não sei se você se importa De a gente sair com ele, né Claro que não O que importa é sair com você O que importa é sair comigo? Uhum Colocou até o cinto aí Você está com medo Ou é Não, é costume Costume? Não, tá certo Eu também colocaria Só que eu esqueci aqui De colocar Vou colocar o cinto Ah, nossa Faz tempo que eu não tomo um sorvetinho Faz tempo também Você não se importa nada Assim com o carro Não Eu não me importo nada Com o carro O que você acha De mulher que Se o cara tiver com o carro velho Ela não quer sair com o cara Ou acha que o cara Nem merece a chance Só por conta do carro Ser velho É feio isso, né Você acha feio? Ah, eu acho A gente nem quer jogar Com o que a pessoa tem, né Não? Não Também acho Eu acho que é assim Eu acho que A gente tem que ajudar As pessoas a conquistar Ao invés de exigir Que Que apareçam na nossa vida Com as coisas já conquistadas, né É Porque Hoje em dia não está fácil, né Não Esse carrinho aqui Ele é simples Ele é humilde Mas Você vai comprar É caro Nem 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 ele está fácil De comprar Mas que bom Que você não se importa com isso Não Me alivia, sabe Me deixa aliviado Quer dizer que você não liga mesmo Não Nadinha Nadinha Faz tempo que eu não tomou uma casquinha, hein Eu achei que nós nem ia tomar essa casquinha Eu achei que você Eu achei que você ia achar ruim de eu vir com esse carro É Não, eu não adoro ruim Até queria ruim de um beijo de novo Sério? Se você quiser Se você quiser Se você quiser Estou aí, né Ah, eu queria É sério isso? É sério Você está me zoando Não estou Essa casquinha aqui vai adoçar a minha vida, hein Vai Só não adoça igual o seu beijo Meu Deus Você já tinha andado no Uno assim antes ou não? Não Não? Nunca? Não Esse carro, aquele é muito louco Quer ver? Vou te mostrar um negócio É Quer ver, ó Que tipo de música que você gosta, assim? Eu não sei Funk? É, pode ser Funk? Você gosta de funk? Eu gosto Ó, criança Escuta O que você acha de som assim? Legal, né? O som é alto, né? Então, é alto assim, sabe? Tipo, eu gosto nas horas vagas É assim, ouvir uma música, sabe? É, né? É por isso que eu estou te perguntando Se você gosta Se você tiver os mesmos gostos que eu, né? Quer dizer que a gente combina, sabe? É Ah, eu já acho que a gente combina É, eu também Acho que dói o ouvido, assim? Não Talvez, causando assim? Não Não, é legal É, né? Fica mais de boa mesmo, né? Uhum Nossa, assim, ó Deixa eu fazer o seguinte Vamos esperar essa filhinha aqui, né? Vamos tomar nossa casquinha Rapaziada Voltei pra casa, mano Eu não sei o que aconteceu Que a câmera parou de gravar do nada Desligou E aí, mano Eu não pude fazer nada na hora, sabe? Bom O sorvetinho Deu bom Furei a dieta, né? Vocês sabem que eu tô numa batalha pra emagrecer, né? Já perdi alguns quilos aí Tô treinando firme e forte Fazendo dieta Academia Com personal Nutricionista Aquele negócio hardcore Então Essa casquinha aí, ó Vou falar Foi um sacrifício Só porque a mina é gente boa É bonita É da hora Aí eu peguei e falei Não, vamos tomar essa casquinha, né? Rapaziada Eu sei que a câmera parou, mano E eu não consegui gravar mais nada, mano Eu tenho que trocar a minha GoPro Infelizmente, mano Minhas GoPro Ultimamente tem acontecido isso Perdi vídeos aí legais, né? E não só Pela metade igual foi esse Teve alguns que eu perdi por completo Sabe? Tipo, de corromper o arquivo Aquele rolo Rapaziada Gravar vídeo tem Suas dificuldades, hein, mano? Tem dia que parece que, mano Dá muito bem, ó Eu só espero que esse vídeo Não tenha sido corrompido Coisa do tipo Que vocês consigam assistir E Deixa aí nos comentários A opinião de vocês A respeito disso O que vocês acham? Vocês acham que Ela foi gentil Ou que ela é interesseira? Eu acho que ela foi gentil Mas Quero saber também A opinião de vocês Então Comenta aqui embaixo Deixa o like aí no vídeo Para ajudar a gente E bom Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau